Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 44ª reunião público-ordinária da diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto, hábitos a deliberar. Temos para aprovação a ata da 43ª reunião público-ordinária. Indagro dos diretores, tem alguma observação a fazer? Não tendo, considero aprovada a ata da 43ª reunião. E solicito ao secretário que anuncie a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Informando que a nova ordem aprovada pelo diretor-geral é dos itens de 1 a 10, exceto os 5 e 6 que foram retirados de pauta, itens 16 e 17. Então passo a chamar o item de número 1, é o processo 48.500, 22, 43, 2015 e 62. O pedido de impugnação é interposto pela Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo em face do edital do leilão número 12, de 2015, ANEL, referente às características técnicas e informações básicas para a exploração da usina hidrelétrica Ilha Solteira, integrante do lote E, sublote E2. Diretor relator, doutor José Jorosa. Bom dia. Na 13ª reunião pública extraordinária, realizada em 7 de 10 de 15, a diretoria da ANEL aprovou o edital e os respectivos anexos do leilão número 12, de 2015, que se destina à contratação e concessão de usinas hidrelétricas em regime de cotas de garantia física de energia e potência nos termos da Lei 12.783, alterada pela medida provisória 688, de 2015. Em 17 de 11 de 2015, o Departamento de Doviário da Secretaria Estadual de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo apresentou tempestivamente impugnação ao referido edital, solicitando em síntese a alteração dos itens 2.2.1 e 2.2.2, de modo a garantir a presença do setor de navegação. Para tanto, o DH, SPA2, basicamente que, primeiro, as determinações constantes nesses dois itens do anexo 2, as características de operação da UHE e da solteira não são bastante suficientes para garantir dos usos múltiplos, tal como previsto na legislação de regência, a merecer, portanto, reparo. 2.2.1, conforme estabelecido em edital, apenas e tão somente o setor elétrico será consultado, através de dois órgãos de sua representação, o NS e o CMS. 3.3.2.2.3. Durante todo o tempo da concessão, as condições de operação do reservatório de ilhas solteiras seriam controladas apenas pelas entidades ligadas ao setor elétrico, podendo a qualquer momento a navegação fluvial ser paralisada para entender a demanda de geração de energia, o que, na prática, inviabiliza por completo essa atividade e, por extensão, o funcionamento da hidrovia Tietê-Paraná. 4. Ao eleger uma única propriedade, prioridade, desculpe, energia, o que se tem é o desvio de finalidade pública para a qual a usina e seu reservatório foram construídos. E, por fim, o que se possível é o atendimento ao ordenamento jurídico 4 em vigor garantindo a articulação da ANA, não apenas com o ONS, conforme previsto no artigo 4º, inciso 12 e, parágrafo 3º da Lei nº 9984-2000, mas também como os órgãos representativos da navegação, consoante, dispõe o vetor principiológico extraído do artigo 7, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal nº 9984 e artigos 37, 48 e 143 do Decreto Federal nº 24.643, de 1934. E a Comissão Especial de Listação examinou o assunto e, mediante o despacho nº 3.775, de 20 de novembro de 2015, negou o provimento a referir de impugnação e encaminhou os autos ao processo para julgamento final da diretoria da ANEL. É o relatório. Procuradoria. Os itens 1 a 4 tratam de pedidos de impugnação ao edital do leilão 12 de 2015. Embora a Procuradoria não tenha emitido pareceres específicos para os casos, em razão da própria dinâmica do processo, foi feito um assessoramento jurídico junto à Secretaria Executiva de Leilões, de modo que o encaminhamento proposto pela área está juridicamente adequado, opinando a Procuradoria pela ratificação das decisões proferidas pela CEL. Com questão inicial, considero importante salientar que a presente impugnação trata de matéria semelhante à impugnação formulada pelo Sindicato dos Armadores de Navegação Fluvial do Estado de São Paulo, SINDASP, a qual foi julgada em procedente por essa agência nos termos do despacho da CEL 3.652, de 6 de novembro de 2015, posteriormente ratificado pela diretoria colegiada por meio do despacho 3.661. Assim, não havendo nada de novo, resta somente ratificar a decisão da CEL constante no despacho 3.775 com base nos fundamentos abaixo. Então é a mesma coisa, é o mesmo pedido para os dois mesmos itens, não tem diferença nenhuma. Então, na verdade, nós estamos apenas ratificando o entendimento da CEL, e por isso eu passo direto ao dispositivo. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por conhecer da impugnação edital nº 12, 2015, formulada pelo Departamento de Hidroviário da Secretaria Estadual de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo, para no médio negar o provimento e por conseguinte ratificar a decisão da Comissão Especial da CEL, constando despacho 3.775, de 20 de novembro de 2015. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por conhecer da impugnação ao edital do leilão nº 12, 2015, ANEL, formulado pelo Departamento de Hidroviário da Secretaria Estadual de Logística e Transportes do Governo do Estado de São Paulo, para, no médio negar o provimento e por conseguinte ratificar a decisão da Comissão Especial de Licitação, constante do despacho 3.775, de 20 de novembro de 2015. Próximo item. Próximo item.